A partida de Muammar Qaddafi do poder é uma das exigências do grupo de contacto sobre a Líbia. Isso mesmo afirmaram os membros da comunidade internacional presentes na primeira reunião em Doha, no Qatar. Uma reunião que também serviu para legitimar o Conselho Nacional de Transição como interlocutor válido. Os participantes insistiram na necessidade de que o Qaddafi parte para assegurar um processo político global que permita ao povo líbio decidir o seu futuro. O grupo de contacto chegou também a acordo sobre a criação de um mecanismo financeiro que permita aos rebeldes utilizar os rendimentos petrolíferos a favor do povo líbio. A questão de armar ou não os rebeldes é ser menos clara. É preciso dar-lhes os meios para defender a população civil. É o teor da conclusão.